as variações variações de ceo e nage, todas as variações que a gente vai trabalhar vai ser na forma mais famosa de se aplicar o ceo e nage que é o ceo e nage ajoelhado é o que você mais vê de tudo dentre as formas de aplicar o ceo e nage a forma ajoelhado que é assim fazer uma vez que sem derrubar só para vocês verem como que é eu estou aqui e eu entro aqui embaixo pessoal é geralmente primeira reação quando pessoal vê essa variação fala mas não machuca o joelho não você está pulando bem eu não sinto dor nenhuma porque quando eu faço isso eu dou um giro mas é um giro baixo eu faço isso aí tem muita gente que machuca porque pensar é ajoelhado então o que os caras fazem acaba chegando aqui dando de um metro para cima e caindo de joelho aí acaba machucando isso fica com dor depois fica até com trauma não consegue aprender mas eu faço assim já bastante tempo não tem nenhum problema eu faço o giro bem baixo aqui ó porque que essa variação ela é a mais forte que tem e a mais usada é o seguinte é o ceo e nage quanto mais baixo eu fizer ele mais eficiente a gente costuma usar a seguinte analogia vamos supor você está correndo na rua se você bater no muro da sua altura você vai bater e voltar agora se você bater no muro desse tamanho você vai bater vai passar e vai cair do outro lado quer dizer às vezes com uma pedra assim você bater e você cai então quanto mais baixo então quanto mais baixo eu fizer entrado nele mais fácil vai ser de eu derrubar ele agora a gente vai aprender como é fazer isso na prática aqui vamos lá desce para desce primeiro o ideal de eu fazer desce para desce eu entrar aqui né na frente dessa perna dele só que é muito difícil eu fazer quando ele está com essa perna na frente então o que que eu faço eu movimento para o lado eu movimento para o lado agora eu vou ficar de costas para mostrar para vocês eu vou mostrar em movimento sem derrubar só para ver como que é porque por exemplo chega mais para frente às vezes vai ficar bem com o pé bem para frente mesmo aqui fica difícil encaixar debaixo dele mas quando eu andar para o lado eu obrigo ele a abrir para me acompanhar então quer ver vou dar três próximos três eu vou entrar sem derrubar só para vocês verem só que às vezes se o cara for mais esperto a hora que eu puxar ele do lado para fazer ele vir para cá ele não vai querer ir porque às vezes eu já sabia que eu quero fazer então o que que eu faço ele está aqui desce para desce fica a perna na frente eu quero que ele vem para cá mas eu não quero ir o que que eu faço eu puxo ele para cá mas porque quando eu puxei ele para cá a reação defensiva dele ele vai pensar a hora que eu puxei ele para cá e falar então tem que ir para cá ele puxa para cá então a hora que eu puxei ele para cá às vezes ele vai me bloquear e vai vir para cá vem isso a hora que eu puxo ele vem aí eu entro ó eu estou tentando vir aqui ele não quer vir então eu puxo ele para cá então eu preciso voltando o que que eu preciso fazer ele movimentar para o lado da minha mano ele vai estar com esse pé na frente aqui ó vai ser difícil encaixar aqui vai ser difícil encaixar esse pé está na frente às vezes você vai até bater para bloquear para o joelho aqui nas minhas costas pode até machucar eu bater nas costas no ele dele então eu preciso que ele esteja basicamente os paralelos para ele entrar embaixo então por isso eu tenho que conduzir ele para o lado de cá isso situação do mesmo lado desce para desce canhoto para canhoto agora desce para canhoto está aqui a maior dificuldade desce para canhoto é claro aí que obrigatoriamente eu tenho que segurar por dentro porque se eu segurar para fora não tem jeito a hora que eu fizer aqui ó bloqueia no braço dentro o jeito que eu pulo o braço para dentro mas aqui quando eu faço aqui geralmente que eu vou entrar no C8 geralmente ele bloqueia aqui com a mão no meu peito eu vou fazer aqui ele empurra meu peito então o que que eu faço eu faço eu tô aqui aí eu faço esse movimento aqui ó colocando meu meu ombro para dentro e depois daqui eu entro que tá com a mão é um movimento parecido com aquele que eu ensinei de estourar pegada só que aqui eu não tenho a intenção de dar aquele trânsito para trás estourando eu só quero tá vendo aqui meu ombro tá para fora eu quero pôr esse ombro para dentro da mão dele para ele não conseguir me bloquear então eu faço só um jogo aqui tô segurando aqui eu faço só um jogo colocar meu ombro para dentro aí certo o sinal as vezes quando eu faço isso o cara volta rápido eu faço assim eu tiro mas ele volta aí que que eu faço outra forma que eu posso fazer é eu só dando um toque para cima e depois entrando porque aqui ele tá com a mão no peito eu dou um toque para cima e ele subiu aí eu entro ó dou um toque para cima e entra certo então eu vou fazer a ultima vez jogando só para o pessoal ver normal mesmo e desce para desce mesmo só uma ultima vez jogando para vocês pegarem os últimos detalhes aqui aqui em cima é a mesma coisa eu abro essa e coloco embaixo essa foi a variação de Seu Enagui Seu Enagui Seu Enjoelhado os 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 os